Fato, face a face, fatal Fúria frente a frente, final Seria talvez uma alternativa, e isso é muito complicado Porque a gente não gostaria de dar o nome pro estilo Pelo menos entre a gente, porque limita A gente acaba se limitando, a gente vai tocar um rock Então a gente não pode tocar um reggae A primeira toca, a gente tem som reggae, a gente tem rock A gente tem baião, a gente tem tudo A gente gosta de usar essa variedade da música brasileira E compor em cima disso O que fazer se as cartas já não param de chegar Nós somos a seringueira E esse é o nosso som A gente gosta de usar essa variedade da música brasileira Mas o que se vai é a margem O marginal, aquele que corre atrás E o destino que passou Afinal, o que tem a perder Ele que crê que a vida não lhe quer Afinal, quanto custa pra saber Se o destino é quem anda com seus pés Pois aqui ninguém gosta de apanhar Não se aguentam mais, outros menos A paciência de esgotar Não espere um abraço Afinal, antes de tudo acontecer Não era ele um acidente social Afinal, o que se pode fazer Se meu limite tá na cena de um canal Não se aguentam mais Não sei dizer o que um jovem pode ser Ou então querer Melhor ou pior Não depende de nós Mas podemos fazer você entender Que uma criança num berço de ferro Talvez não queira o peso de um papel Pra ser um homem escravo Ou soldado das guerras modernas daqui Não só por falta de opção Mas pela dor De um pobre coração Seus caminhos traçados Desviem da trilha da paz A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? E a culpa é de quem? A culpa é sua e é minha também Mais um que se vai à margem Mais um que se vai à margem Mais um que se vai à margem O margem não Mais um que se vai à margem O margem não A culpa é de quem? Eu já toco com o Gustavo O guitarra da banda Já tem um bom tempo A gente estudou junto no Senai Então desde essa época A gente já tinha um relacionamento musical O Matheus e o Rick A gente acabou se conhecendo Tocando na rua A gente teve essa prática E pratica até hoje De reunir a galera na rua Fazer um som Fazer um luau Beber alguma coisa E esse rolê que a juventude faz Na rua E a gente gosta de colocar música nisso E acabou que um dia A gente resolveu fazer um ensaio De teste Numa brincadeira De fazer um cover E a gente começou a compor depois E surgiu a banda A Seringueira começou Como uma banda cover Mas a ideia é essa A gente tá junto E fazendo música própria agora E na sequência dos covers A gente começou assim Eu acho que tradicionalmente A gente segue essa formação clássica De banda De quatro pessoas mesmo Que é uma guitarra Um baixo Batera E eu tô no violão Que seria só o vocal no caso Mas a gente adiciona o violão A gente já tentou adicionar metal A gente tá com planos De adicionar percussão Mas nessa trajetória Desde que a gente começou Até hoje Somos nós quatro E o nosso som Sai desses quatro instrumentos mesmo Não é? E o nosso som O veneno de padrão industrial Rede as cultas Prendem almas com um nó A serviço de um profeta casual Vem de esperança Por um preço que dá dó É muita fé E pouco santo pra ajudar Tirar de casa Pra poder mandar pro além Tanto problema E tanta roupa pra lavar Tá tudo certo Pois um dia ele vem Só não sei, meu bem Se vai ser Tirar de nave espacial Oh, no meteoro que caiu Será que eu vou subir mais? Se ele não voltar Como é que eu vou ficar sozinho aqui? Tirar de nave espacial Oh, no meteoro que caiu Será que eu vou subir mais? Se ele não voltar Como é que eu vou ficar sozinho aqui? Com essa terra me cobrir O que eu vou ficar sozinho aqui? De nave espacial De nave espacial Oh, no meteoro que caiu Será que eu vou subir mais? Se ele não voltar Como é que eu vou ficar sozinho aqui? De nave espacial Ou no meteoro que caiu De nave espacial Quando a banda surgiu A gente acabou criando Um nome temporário Porque rolou um evento Que ia ser o primeiro show nosso E aí foi responsabilidade do Batera Que ainda é escolha do nome Que é muito ruim Batera não serve pra escolher nome Aí, cara Ficou com esse nome Por pouco tempo Aí a gente decidiu mudar Mas aí Nessa mudança A gente já estava reunido Já tinha algumas músicas próprias E aí virou seringueira Também por acaso O valor que a gente dá Talvez pro nome da banda Talvez é uma coisa a mais A gente valoriza muito mais O contexto do nosso trabalho Em geral O porquê da seringueira em si Do nome em si Foi depois do ensaio E daí chegou um cara Um andante E começou a falar Sobre a vida dele Contando que ele escondia Um corote na árvore Lá E falando sobre a árvore Ele falou que era seringueira E a gente falou Vamos colocar seringueira Então o nome E na verdade a árvore É uma figueira Não era nem seringueira Mas aí ficou isso daí E daí a gente gostou Porque tem contexto Dá pra você dar duplo sentido Na seringa De seringueira Como se fosse uma planta Relacionada a alguma Situação agressiva Ou de repente De aplicação Até de aplicação De injeção A gente acabou gostando do nome E ficou De injeção Perdido em ondas Nesse mar Entre você e eu É a luz da lua Que vem clarear O que eu quero esquecer São tantas coisas De pessoas Para decifrar E sem querer Busco seus traços Em outro lugar Se vai voltar Ou não Não sei dizer Vai ficar em vão Não pode ser Esquecer então O que fazer Se as cartas Já não param de chegar Saudade Saudade Como aquela velha forma De atacar O pouco de alegria Que te faz Continuar O tempo O tempo às vezes cura Mas não 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 pode libertar De todas as marcas De todas as marcas De uma guerra Que eu não quis Que eu não quis mudar Se vai voltar Ou não Não sei dizer Vai ficar em vão Não pode ser Esquecer então O que fazer Se as cartas Já não param de chegar 30% das letras É do Gustavo Caetano E as outras São minhas É, mas todo mundo gosta Escrever um pouco Todo mundo escreve E participa Dá opinião Às vezes fica até Um sentimento de ciúmes Das músicas Mas todo mundo palpita E forma junto a música Acho que a vontade Pelo menos minha Quando eu componho É relacionada a um problema Que eu não consigo gritar No meu quarto De repente eu quero Externar essa mensagem Eu quero falar Para alguém Do que eu não concordo Do que eu não gosto E de repente Lá em casa No quarto Não atingiria ninguém Com a banda Eu consigo atingir Fazendo o que eu gosto Que seria tocar o instrumento É, a música Eu acho que Ela tem que servir mesmo Como esse veículo De colocar uma ideia O contexto que a gente Costuma colocar nas músicas São críticos mesmo A gente fala de política A gente fala de religião A gente fala de Condições sociais Do pobre Do negro A gente fala E eu quando escrevo Eu meio que coloco Isso como objetivo mesmo Porque eu acho que A função da música Para mim tem que ser essa Eu acho que Fazer a música Falando dos necessitados Na verdade É uma coisa importante Eles precisam de uma voz Então que a nossa música Sendo ouvida ou não Que ela seja essa voz Esse é meio que O meu objetivo Quando eu escrevo Eu acho que É... Eu vejo homens do ouro, homens da terra, castelos e torres, barracos e favelas Vejo homens com famas de fazer o mundo andar Eu vejo homens com famas de fazer ele parar Eu vejo fome, fartura, riqueza e pobridão Poucos possuindo, muito e muitos balançando a mão Eu vejo homens com famas de fazer o mundo andar Eu vejo homens com famas de fazer ele parar Eu vejo gente reclamando quando o pobre vai ganhar, não quer direito Sujeito a quem direito não há Eu vejo homens com famas de fazer o mundo andar Eu vejo homens com famas de fazer ele parar Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê, Parananauê Nanau E o poder foi concedido a um pedaço de papel Sem ele cê tá na rua Com ele cê tá no céu Todo mundo quer seu pão Todo mundo quer ganhar Todo mundo tem direito do direito questionar Mas é só questão de tempo pra essa bomba estourar Quem tem pouco tá querendo E quem tem muito não quer dar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar E quem tem muito tempo pra essa bomba estourar O tempo às vezes cura, mas não, não, não pode libertar São dois sons que traz até um sentimento mais de tristeza, talvez seja um pouco por viu da banda, um pouco mais triste, mas traz as duas letras falando do paulista em si, da pessoa de São Paulo, dos dois grupos que seria Zeca Baleiro e Racionais, com a letra criticando essa dificuldade social que a gente tem e falando de como somos, é um pouco do sentimento nosso, a gente sentiu isso na música do Zeca Baleiro e a gente consegue também, essa crítica agressiva do Racionais, passar o que a gente gostaria de falar, lógico que o Racionais é um poeta, o cara que escreveu a letra do Racionais é muito mais poeta do que a gente, a gente consegue usar através deles. Eu tava triste, tristinho, Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que o canastrão lá na que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama E era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se dá-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português da padaria Mamma, oh mamma, oh mamma Quero ser seu, 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 papá Mamma, oh mamma, oh mamma Quero ser seu, 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 papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano E eu tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português da padaria Mamã Oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Daria o filme? Ei, senhor de gente, eu sei bem quem você é sozinho Cê não aguenta sozinho, cê não entra a pé, cê diz sequer na põe A favela ouviu, também tenho whisky, Red Bull, tem mic e fuzil Admito, seus carros é bonito, é, e eu não sei fazer internet, videocassete Os carros louco, atrasado, eu tô um pouco cito Eu acho que só tem que seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval Eu vim da selva, eu sou leão, sou demais pro seu quintal Problemas com escola, eu tenho mil, mil, pinta Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Giga e fala gíria, gíria não, te alerta Esse não é mais eu, subiu Entrei pelo seu rádio, tomei, ensinei em real Mas é isso, é aquilo que cê não dizia Seu filho quer ser preto, ah, ironia Acola o poço do Tupac, aí que tal, o que cê diz? Sente o nego drama, vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê fez, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu ticket, quer dizer que te diz? Esgota céu aberto e parede madeirite De vergonha eu não morri, tô firmão Entra que você não, cê não passa Quando o mar vermelho abrir, eu sou Pano, homem duro do gueto, brau, obá Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante pele pade, eu sou funk De onde vem os diamantes da lama? Valeu mãe, nego drama Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu quero ser seu papai E isso daí foi um momento marcante pra gente também E nesse evento só tinha gente de música própria, né? É, todos eram covers, né? Talvez por isso assim tenha dado uma diferença O terceiro eu acredito que foi, pelo menos pra mim, né? O que marcou bastante foi um evento da prefeitura Que a gente sentiu que a gente subiu num palco de um evento que era a Festa da Uva E a gente falou, caramba, agora a gente tá tocando na Festa da Uva Era uma coisa que era impossível pra gente acontecer E a gente tocou aqui na Festa da Uva de Jundiaí Então foi um momento marcante, deu mais nervosismo, né? É, até hoje a gente também já tocou em todas as festas da prefeitura Bacana! FIFA FIFA Facção Faturamento Fortuna Fingidos Falsos Fanfarrões Filhos da puta Falsa Facilidade Facilidade Fachada Feita Falcatrua Formata Festa Farsa Fajuta Fenômeno Favorecimento Favorito Fardado Fanático Fevereiro Facilho Fogos Fogos Festa Funia Famoso Feito Fábrica Finta Feliz Fabuloso F Cruz Fale Fim Falo 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 Faker Favor, falta, feijão, favelado Frio, febre, ferida, meia dor Fiquei feito fantoche, fantasiado Fingado na fenda fechada, fatado Fato, face a face, fatal Fúria, frente a frente, final Foi-se, faca, ferro, febre-se Flecha, fuzil, fumaça, foda-se Há de ser para mim Há de ser para mim Há de ser para mim Se por assim Há de ser para mim Não será para mim Há de ser para mim Não será para mim Se por assim Há de ser para mim Há de ser para mim Obrigado.